Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver, o seu canal de viagens. Mais um vídeo aqui do Rio Grande do Norte, um estado lindo. Vem comigo que eu vou levar vocês para alguns lugares e tomem nota para visitarem. Vamos ver! Depois de 5 horas e meia na estrada, saí de Recife em direção a Natal. Cheguei, vou direto para Ponta Negra, um bairro aqui de Natal, onde tem praias lindíssimas e é onde eu vou ficar hospedada. Eu poderia ter vindo de avião, mas eu preferi, além de ser mais barato, para curtir a paisagem. Hoje é um pouquinho demorado, porque de avião, num piscar de olhos, você chega até aqui. Vou deixar minha bagagem e já vou seguir para o meu primeiro pit stop. Vem comigo! Chegamos aqui até o centro de lançamento da Barreira do Inferno. 12 minutinhos, desde lá de Ponta Negra até aqui, fundado em 1965. Aqui é uma área da Força Aérea Brasileira e o Guia Turístico contou para a gente que muitos americanos, na época da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá. Muitos norte-americanos vieram para cá e, por conta disso, algumas praias aqui e algumas localidades, tem algumas curiosidades de nomes, por exemplo, a Praia de Miami. Mas é um pit stop para você que vem aqui para essa região conhecer e saber que aqui tem réplicas dos foguetes, também tem réplicas de aeronave. E esse lugar aqui é de importância em termos tecnológicos. O Guia Turístico explicou o porquê, mas eu não lembro mais. Por que essa base é instalada justamente aqui em Natal. Se você é da região e sabe o motivo, deixa aqui abaixo nos comentários porque eu já esqueci. O Morro do Careca, o famoso Morro do Careca, que ele é de preservação ambiental. Não pode, mas tem gente lá em cima, não pode. Ali embaixo tem umas cercas, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Existem umas cercas porque a circulação ali é proibida. É uma faixa muito extensa de areia, de duna. Antigamente era menor. Então, conforme a circulação e tudo mais, houve essa extensão aí da... Bem, a praia aqui de Ponta Negra, ela tem uma grande extensão. Eu vim ver o pôr do sol, só que o sol hoje está um pouco tímido para essas bandas. Não quer aparecer. Ali tem uma pessoa fazendo um stand-up paddle, algumas embarcações lá para baixo, a água está morna. Não entrei hoje aqui. Praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. O mundo é lindo, gente. Vamos aproveitar. O tempo é curto. Aproveitem a vida. Sejam felizes. Aproveitem a vida. Aproveitem a vida. Feirinha de Ponta Negra, artesanato. Tudo que quiser comprar. Comida também tem aqui? Tem. Feirinha. Macaxeira. Vamos ver outro. Tem várias aqui, engraçadas. Olha esta. Deixa eu pegar esta aqui. Tem muita coisa interessante. Tchau. Querida também. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto